As pedras grandes e o vaso. Um professor de ciência de um colégio queria demonstrar um conceito aos seus alunos. Ele pegou um vaso de boca larga e colocou algumas pedras grandes dentro. Então perguntou à classe, está cheio? Unanimamente responderam, sim. O professor pegou então um balde de pedregulhos e virou dentro do vaso. Os pequenos pedregulhos se alojaram nos espaços entre as rochas grandes. Então perguntou aos alunos, e agora está cheio? Desta vez alguns estavam hesitantes, mas a maioria respondeu, sim. O professor então levantou uma lata de areia e começou a derramar areia dentro do vaso. A areia então preencheu os espaços entre os pedregulhos. Pela terceira vez o professor perguntou, então está cheio? Agora a maioria dos alunos estava receosa, mas novamente muitos responderam, sim. O professor então mandou buscar um jarro de água e jogou-a dentro do vaso. A água saturou a areia neste ponto. O professor perguntou para a classe, qual o objetivo desta demonstração? Um jovem brilhante aluno levantou a mão e respondeu, não importa quanta agenda da vida de alguém esteja cheia, ele sempre conseguirá espremer dentro mais coisas. Não, respondeu o professor. O ponto é o seguinte, mesmo que você coloque as pedras grandes em primeiro lugar dentro do vaso, nunca mais as conseguirá colocar lá dentro. As pedras grandes são as coisas mais importantes da sua vida. Sua espiritualidade, sua família, seus amigos, seu crescimento pessoal, seus relacionamentos amorosos, seu crescimento profissional. Se você preencher a sua vida somente com coisas pequenas, como demonstrei com os pedregulhos, com a areia e a água, as coisas realmente importantes nunca terão tempo nem espaço na sua vida. Será visto também, bis, até a próxima.